Às vezes, aqui a gente lida com opiniões, e às vezes aqui a gente lida com fatos. E o fato é, em 2020, se eu não me engano, o Atlético definiu que ele teria um cargo de head coach, que é basicamente o diretor de futebol, mas um cargo estratégico para se definir como o Atlético precisava jogar, criar padrões de jogo, tentar recuperar algo que o Atlético já tinha feito, só que em uma hierarquia um pouco diferente, que era o jogo cap. O Atlético desenvolveu institucionalmente um modelo de jogo, onde todas as categorias do clube deveriam seguir, e obviamente o futebol principal. E por que o Atlético criou esse cargo? Para não ficar refém de profissionais, como por exemplo o clube entende que, de alguma forma, ficou refém do trabalho do Thiago Nunes. Para que o Atlético pudesse mudar de treinador, mas a identidade de Atlético permanecesse. Para que a identidade de Atlético fosse superior a qualquer coisa, sabe? Independente dos jogadores, independente do treinador, independente do trabalho da diretoria. E desde então, a gente teve dois head coachs, né? A gente teve Paulo Altoori e a gente teve Luiz Felipe Escolar. Profissionais completamente diferentes. Profissionais que não pensam o futebol nem um pouco parecido. Dois grandes vencedores do futebol brasileiro, mas profissionais distintos. E nessa busca que o Petralha tanto bateu na tecla do nosso Alex Ferguson, eu acho que a gente não deveria ter optado por profissionais tão distintos, tá? Ponto. Mas, assim, me vem à cabeça que desde 2020, começo ali de 2021, porque 20 o Altoori ainda estava comandando o time na beira do gramado, os momentos onde o Atlético, ele se mostrou menos amparado, onde o Atlético se mostrou mais perdido, foi quando o Atlético não tinha esse head coach. Foi quando o Atlético não tinha esse profissional na diretoria que pensasse em futebol. E, novamente, a gente se encontra nessa situação. Quando a gente não teve o head coach depois da saída do Altoori até a chegada do Filipão, a gente toma 5x0 do The Strongest, a gente começa o campeonato brasileiro muito mal, a gente perde o campeonato paranaense pro Curitiba. Então, assim, foi uma fase tenebrosa, aquela entre Altoori e Filipão. E olha que eu sou um grande crítico do trabalho do Filipão. Mas, desde a saída do Filipão até o momento atual, apesar de achar muito melhor do que muitos falam o trabalho do Wesley Carvalho, o sentimento é que dá que o Atlético ainda sente falta desse cara. A diretoria do Atlético, ela tá longe de ser uma diretoria ruim. Ela tá longe de ser uma diretoria, assim, que vale a pena sair dando porrada. Mas é uma diretoria que pensa pouco futebol. Desde o Petralho, passando por Agnaldo, passando por Volpato, passando por Lara, passando por Rodrigo Gama, passando por Alexandre Matos, você não tem um especialista em futebol ali. Isso mostra algumas situações onde o Atlético, ele parece perdido no futebol, que é o cargo-chefe do clube. O Atlético teve dezenas de vitórias institucionais muito importantes recentemente. As principais, óbvio, o acordo tripartite. Entre as principais, óbvio, a assinatura do patrocínio. A casa de aposta lá, que hoje patrocina o Atlético. A questão dos name rights. A permanência do Vitor Roque. Isso tudo são vitórias da diretoria. Mas, por exemplo, o Wesley Carvalho, ele não tem ninguém superior a ele. Pra se falar de futebol, é uma questão muito complicada. Parece que o Wesley, ele tá abandonado ali. O Wesley tem o Juca, o Wesley tem os auxiliares, o Wesley tem os analistas. Mas e aí? Quem vai validar o trabalho do Wesley? Eu posso achar bom, você pode achar uma merda. Mas o Alexandre Matos, ele tem base técnica. E quando a gente fala de um diretor de um clube grande como o Atlético, não pode ser qualquer situação. O Alexandre Matos tem base técnica pra falar Ah, esse trabalho tá ruim por causa disso, disso e disso. Esse modelo de marcação não tá funcionando. O trabalho do diretor de futebol é esse. O diretor é um cargo superior, onde ele possa orientar, opinar, ajudar a concepção de futebol do Atlético. Então a impressão que dá é que falta essa peça de head coach. A impressão que dá é que a diretoria do Atlético, ela tá perdida sem um head coach. E assim, achava que era longe do Filipão que o Atlético deveria ficar. Não era um nome ideal pra mim. Mas você ter essa peça é fundamental. Você ter essa peça, nas últimas temporadas, garante um mínimo de competitividade. Não garante desempenho, não garante jogo bonito, não garante organização interna. Mas garante competitividade. Porque depois de uma eliminação, como foi a eliminação contra o Bolívar, Sabe quantas pessoas da diretoria foram falar com a comissão técnica? Zero. Nem em tom de cobrança, nem em tom de apoio. O que me faz perguntar, o Wesley Carvalho, ele tá permanecendo por convicção técnica da diretoria? Ou ele tá permanecendo porque a diretoria entende que não tem ninguém pra buscar e não conseguiu mapear ninguém? Porque eu acho isso péssimo até pro próprio Wesley. Eu acho isso péssimo até pro próprio treinador. Porque a gente tá falando o seguinte, beleza, fica aí enquanto a gente acha que vale a pena você ficar. Mas se ele tomar três porradas, e se não tiver convicção, o que é que vai acontecer? Ele vai ser demitido. E o Atlético vai ter perdido tempo. Então vocês entendem como a falta desse cara mais técnico faz total diferença no Atlético? O Atlético, ele tem análises de dados, dos analistas de desempenho, dos analistas de mercado, enfim, de vários. Até mesmo da própria comissão técnica. Só que a gente tá falando da base da estrutura. A base da estrutura, eu tenho certeza que é composta por bons profissionais. Agora eu quero ver o topo da estrutura. Quem é mais perto do topo da estrutura do comando do futebol do Atlético? É o Wesley Carvalho. E depois, a gente fica procurando. Não tem. Não tem. Por isso que eu sinto que a diretoria do Atlético, ela tá perdida. E assim, a tendência é que ela continue perdida. Porque não vai chegar esse cara. Pelo menos a tendência é que não chegue esse cara. E se em 2024 a gente quiser contratar um técnico, entender, pô, não, é o caminho do Wesley. A gente vai ficar perdido novamente? A gente vai pra um técnico de jogo posicional? A gente vai pra um técnico de transição? Como o Atlético quer jogar? Essas respostas, elas precisariam ser respondidas por um diretor de futebol que não existe. Então assim, isso é muito preocupante. Pelo menos pra mim é muito preocupante. Eu não sei pra vocês. Mas pelo menos pra mim isso é muito, 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 muito preocupante. Sabe? E assim, esse cargo de head coach, a gente ocupou ele com dois dinossauros do futebol. A gente ocupou ele com dois caras absurdos no futebol. Autor e Filipão, dois dos maiores vencedores da história do futebol brasileiro. A gente tá falando nada mais nada menos de quatro libertadores. De campeonato mundial, de campeonato brasileiro, de Copa do Brasil. Mas assim, não necessariamente o diretor de futebol precisa ser esse dinossauro, precisa ser esse medalhão. E eu acho que isso talvez afaste o Atlético de um nome que converse mais com o clube. O autor até era diferente, mas eu achava que Filipão e Atlético conversavam línguas completamente diferentes. O Atlético pode trazer pra esse cargo um cara jovem, um cara com boas ideias, um cara com ideias na maneira de lidar com jogadores ali importantes. Sabe? E assim, me vem na cabeça dois caras. O Aymar. Muitos eu sei que não conhecem o trabalho do Aymar, mas eu acho fantástico o trabalho do Aymar na seleção argentina, na formação da seleção argentina. Acho que poderia ser, inclusive, muito importante ter um cara que tem esse olhar pra base, pra formação do jogador, pra que o Atlético pudesse recuperar a base, mas eu acho que um grande pensador do futebol. E acho que, assim, tem um know-how de jogador, cara muito vencedor na carreira. Poderia auxiliar, não sei se viria, acho que é um nome meio improvável, já tá no staff da seleção da Argentina. E o outro cara que me vem à cabeça é o Lúcio. Não sei se o Lúcio quer ser especificamente técnico, mas eu acho que o cargo de head coach, na mão do Lúcio, que hoje é auxiliar do Internacional e também tem essa dúvida, mas eu tô trazendo dois nomes jovens que eu acho que poderiam ocupar o cargo, eu acho que o Lúcio, pela credibilidade que tem, eu acho que o Lúcio, pelo conhecimento técnico que tem, o Lúcio pela experiência que tem, o Lúcio pela moral que tem, o Lúcio poderia tranquilamente ser o diretor de futebol do Atlético. Ah, mas ele quer ser treinador. Beleza, aí é a decisão dele. Talvez possa até vir ser um bom treinador, mas assim, eu tô pensando especificamente nesse carro. Se o Atlético, ele continuar sem o head coach, o Wesley talvez continue sem o suporte que ele precisa pra decolar, ou qualquer outro treinador. Ou talvez a gente fique perdido na busca por um treinador. Então assim, não ter um cara técnico ali pra falar, numa grande escala, porque assim, vocês imaginam, um analista de mercado do Atlético, um analista de desempenho do Atlético, chegando pro Petralha e falando, Petralha, o melhor é o Rogério Senna por causa disso, 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 disso. Porque ele marca assim, porque a saída de bola dele é assim. Não vai acontecer, mano. Não vai acontecer. A conversa, ela é muito discrepante. Então você precisa trazer alguém com o mínimo de peso pra ter essa conversa com o Matos, pra ter essa conversa com o Petralha, pra ter essa conversa com todos os setores do clube, inclusive com os líderes. Inclusive com o Fernandinho, inclusive com o Thiago Helena, inclusive com o Vidal, inclusive com o Pablo. Então esse cargo é muito importante. Acho que o Atlético, ele tá errando. E por isso que eu acredito que a diretoria do Atlético também esteja muito perdida. Esqueci de avisar antes, mas esse vídeo é patrocinado pela KTO, a melhor casa de apostas do Brasil. Me ajudem apostando com o código 3 pontos. Eu imploro vocês. Me ajuda muito. Vocês não têm ideia. E, óbvio, deixa o like, se inscreve no canal. Sabadão de muito conteúdo aqui no canal. Valeu, rapaz. Tamo junto, é nóis.